Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe É que meu samba me ajuda Na vida minha dor vai passando esquecida Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe Da minha solidão É que meu samba me ajuda Na vida minha dor vai passando esquecida Vou vivendo esta vida Do jeito que ela me leva Vamos falar de mulher, da morena do dinheiro Do batuque, do sudo e até do pandeiro Mas não fale da vida que você não sabe o que eu já passei Moço, aumenta esse samba, a conversa não para O batuque mais forte, a tristeza se cala Eu levo esta vida Do jeito que ela me leva Brasil É, do jeito que a vida quer É, do jeito que a vida quer É, do jeito que a vida quer Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe A minha solidão É que meu samba me ajuda Na vida minha dor vai passando esquecida Vou vivendo esta vida Do jeito que ela me leva Vamos, vamos, vamos falar de mulher, da morena do dinheiro Do batuque, do sudo e até do pandeiro Mas não fale da vida que você não sabe o que eu já passei Moço, aumenta esse samba, a conversa não para O batuque mais forte, a tristeza se cala Eu levo esta vida, esta vida Eu não é, eu não é Alô, Luizão Alô, bateria Essa turma aí que me deu moral Que jogou a corda Deus abençoe você Bate na palma e na mão, geral Alô, Neto É, eu não é É, eu não é É, eu não é É, eu não é Yeah